Quero aproveitar e dar o recado da Drogal, presta atenção, tem um vídeo que já vamos soltar já, nesse local maravilhoso que a Drogal preparou pra você que nos assiste. Leve as crianças, Carmed e Drogal, vai! Drogal e Carmed fizeram uma collab super especial. Venha conhecer a nossa super loja Carmed mais Drogal. A loja tem todas as novidades e lançamentos do hidratante labial mais queridinho do momento. E o melhor de tudo é que tá rolando uma super promoção. Leve dois Carmed e pague um, por tempo limitado, apenas nesta loja. Tá esperando o que para vir conhecer e aproveitar todas as ofertas que você só encontra aqui na Drogal? Marca aqui o arroba que vai vir com você. Avenida Independência 2759, Alemães, em Piracicaba, São Paulo. Drogal e Carmed fizeram uma collab super especial. Venha conhecer a nossa super loja Carmed mais Drogal. A loja tem todas as novidades e lançamentos do hidratante labial mais queridinho do momento. E o melhor de tudo é que tá rolando uma super promoção. Leve dois Carmed e pague um, por tempo limitado, apenas nesta loja. Tá esperando o que para vir conhecer e aproveitar todas as ofertas que você só encontra aqui na Drogal? Marca aqui o arroba que vai vir com você. Avenida Independência 2759, Alemães, em Piracicaba, São Paulo. Olha que legal, quero aproveitar que nós estamos falando sobre isso. Tem uma telespectadora que foi no ônibus, Maria. Tem sim, né? A tua Gabi, linda, também foi lá no ônibus conhecer, né? Ela teve a oportunidade aí de participar também do ônibus da Carmed. Vamos ver. Gabi fez a oficina da Carmed. Ó, o ônibus também lindo, hein? Fez selfies. Olha lá, que legal. Muito bom. Olha lá, gostei disso aí, ó. Ela adora, viu, Neto? Tem todos. Ó. Ela fez vários, isso aí, tudo a imagem dela, viu? Ela que tirou e mandou pra nós. Olha lá, que legal. Olha lá, Gabi, que linda. Muito bom, né? Em breve teremos mais um ônibus aqui na nossa região, viu, gente? Foi sucesso. E a criançada adorou, fazendo fotinho, videozinho, mandando pra nós. E a gente divulga aqui com toda certeza. Carmed e Drogal. Aí são as fotinhos da Gabi, viu, gente? Ela que fez. Ela que fez. Valeu, Gabi. Beijo pra você, papai, pra mamãe. Obrigado, viu? E mais informações você tem na Drogal pelo telefone 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Drogal. E mais informações você tem na Drogal pelo telefone 34013000. E mais informações você tem na Drogal pelo telefone 34013000. E mais informações você tem na Drogal pelo telefone 34013000. E mais informações você tem na Drogal pelo telefone 34013000. E mais informações você tem na Drogal pelo telefone 34013000.